Eu vou colocar aqui três ovos, meio copo de óleo, um copo de água, um copo de açúcar. Bati por dois minutinhos, aqui eu tenho dois copos de farinha de trigo, uma colher de fermento em pó, aqui eu tenho uma forma que já tá untada, espalhada. Vou levar o forno a 180 graus, vou deixar lá, gente, por 55 minutinhos. Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês, beijo. Tchau. 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 Tchau.